Fica com cara de bravo pra mamãe, faz. Fica forte agora, como que é forte? Nossa, não muda, cai, é mesmo? E quantos aninhos a Clara tem? Dois. Não, um, você tem um, você vai fazer dois. Fala pro pessoal. Não! Você vai fazer quantos aninhos? Dois. Dois? Eu vou fazer dois, gente. Então fala oi pro pessoal. Oi. Agora em inglês. Oi. Oi. Espanhol. Olá. 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 Agora fala espanhol, vamos ver. Olá. Um, dois, três. Um, dois, três. Fala, um, não. Um, dois, três. Como que é o nome da mamãe? Sete, oito, nove. Olha aqui, como é o nome da mamãe? Mãe. Jéssica. Jéssica. Do papai, Diego. 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 E da tata, Lorena. Hum. Lorena. E o seu? Como você chama? E o seu? Como é seu nome? Bu. Bu? Como é seu nome? Loura. Clara. 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 Lindinho. E esse cabelo aqui, tudo descabelhada? Hã? Opa. Então faz cara de brava de novo pra mamãe. Dá tchau. Manda um beijo pra mamãe. Fala, boa noite. Bo. Boa noite. Bo. Manda um beijo. Tchau. Tchau. Bye, bye. 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 Bye.